Fala aí galera, hoje continuando aqui Pell World, estamos aqui no Early Access do PC e agora a gente começa a chegar na reta final, começando a entrar na reta final porque estamos no level 40 Então a gente já deu uma voltinha na Montanha da Morte, a gente tem que chegar até o level 50 para depois poder desafiar as últimas torres Então tem 3 torres faltando, aqui nesta base galera, é a base que misteriosamente encheu de pedra Então o que a gente vai fazer, a gente vai criar mais uma... foi uma sugestão que eu vou ver se funciona Porque o palúdio está sendo um bagulho muito louco Olha lá, eu vou começar a trabalhar E eu precisava de um pau que regasse pra caramba Então pode ser um Peking acho Porque o Peking ele também é mineiro e também faz um monte de coisa Eu acho que vou colocar até uns dois Peking aqui Porque tem algum que só faz o negócio na água, deixa eu ver Ah, esse aqui, o Goffman Vamos colocar esses dois aqui Por que eu vou colocar isso aqui? Porque eu vou criar um moedor aqui gente É isso aí O moedor vai fazer... eu não sei nem onde ele está Mas é um triturador eu acho Precisa de mais madeira e palúdio, meu deus É que eu não tenho... eu quase não tenho madeira na outra base Vou ficar... vou ficar pobre Porque eu vou criar um esquema de palúdio gente Tava faltando Porque eu não aguento mais ficar pegando palúdio Que é esses negocinho aqui Já está enchendo um saco Então... E eu só quero upar nesse vídeo Vamos ver se a gente upa bem rápido Os meus bônus de experiência estão bem grandes agora Então eu acredito que a gente consiga rapidinho Nossa, agora... nossa, olha isso mano Dropa muita coisa agora Bom, vamos fazer aqui um esquema de pirâmide Que é isso aqui Porque aqui é o seguinte Esse lugar aqui fez muita pedra E ó, eu posso mandar fazer 589 palúdios só com isso Então boa sorte para quem estiver fazendo palúdio Muito obrigado Aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa Uma pokebola... nossa, nossa Mano, tá agora... tá um esquema de pirâmide louco agora hein mano Eu tô pegando muito recurso Tipo assim, recurso assim, exagerado Então... por enquanto está ótimo tudo Ó, eu tô com 4000 e bolinha louca Depois eu só tenho que fazer um esquema de pirâmide de... É, mas agora eu não vou fechar mais o esquema do... Bom, aqui tem mais alguns lingotes Uns lingotes E deixa eu dar uma olhada nas minhas bolas Porque faltava as bolas Já fizeram as bolas? Não, faltavam algumas bolas Depois eu tenho que ver como é que faz umas esferas terra Mas as esferas terra é só com a... é com... é com... é com o lingote de carvão Nossa, temos um cara com um ferimento grave Parece saudável como sempre, com um ferimento grave Não, é com um lingote de metal gente Mas aí eu quero trazer mais... posso até fazer aqui rapidinho É... Ah, eu não tenho mais aquela doida comigo Bom, é... bom Se eles estão melhorando os ferimentos É que eles acho que eles não comeram Ninguém vai me ajudar, é isso? Bom, eu já tenho acho que as... as oitenta pokebolas Acho que eu não preciso de mais agora, no momento Mas eu posso... bom, já que as esferas vermelhas é com bastante coisa E ó, o nosso anubis continua... a subir aqui Eu vou fazer 266 Eu vou começar... vai ser pirâmide total agora o esquema aqui Vou deixar aquilo fazendo E ó, agora é o seguinte Como a gente faz poupar? Continuando o mesmo esquema Dez... dez paus que a gente nunca pegou Porque assim... Por exemplo, esse George Hogan a gente nunca pegou Não sei onde tem Esse Vish Onde está esse Vish? Está aqui perto É de dia ou é de noite? De dia ou de noite? Então, por exemplo O Vish é aqui Onde está esse Kingpaka e essas coisas Igreja desolada Agora, aonde está eu não sei Vamos voltar para a igreja então Ó A gente precisava encontrar algum lugarzinho em que eles existem Eu tenho que começar a entrar também nas Dungeons Porque nas Dungeons tem... Olha lá! Ali tem um creminho gostoso É... ou é o Vish ou é o creminho gostoso Pode ser que o Vish é a noite Aí a gente tem que começar Ó, um outro Pokémon que eu sempre Fiquei meio assim de pegar ele Ah, eu estou com uma Broncherry Bom, uma Broncherry... deixa eu levar mais coisa É o... vamos começar por partes vai Ó, o nosso querido... é... Panda Guerreiro aqui Ele fica ali naquelas regiões loucas Ah, o Rush Board eu não peguei tudo Eu não fiz a lança também da tiazinha Ah, eu matei Vou ter que... Como é que eu vou fazer? Nossa, mano Como é que assim? Eles estão morrendo muito fraco, velho Morreu? Ah, não Eu acho que... 100% de captura É... Se a gente encontrasse mais dois Rush Boars Cara, será que tá dando... Tá dando 100% Com essa esfera Ok Meu, é que eu... Hum... Ah... Ok Hum... Ok, estou gastando Estou Creminho gostoso? Creminho gostoso É... O que que tem ali, será? Ali é aquele lugar do... É... Eu já fui ali já Eu estou tentando ver... Ahn... Não, não... Não era isso que eu queria A alpaca a gente já matou... Isso aqui também... É... Eu nem... Eu nem vou ficar muito... Perdendo meu tempo com esses, tá gente? Ah, o macaquinho ali... O macaquinho será que é direto? É... É porque eu estou com um bônus gigantesco agora... Olha isso aí, cara Eu não preciso nem lutar mais... Tá... Então a gente completou... Agora eu estou ganhando... Oito mil de XP Então eu acredito que a gente está... A gente vai ganhar bastante... Bom, se eu estou com a gente já foi... Mas por exemplo... Eu estou dando muito dano agora... Olha isso aqui, quer ver? É... Vamos ver aqui... Vai ficar um pouquinho complicado... De nada... Mas vamos atrás então... Deixa eu ver... Quem é que está ali... Aquela é uma flambelle? Eu preciso da flambelle... É uma flambelle que eu não consegui pegar no último vídeo... Tá, vai meu filho... Nossa... Agora a gente já está... Muito forte... O pau vai entourar... Vamos lá... Meu Deus... É... Mas aqui os caras são muito fracos... Olha o Jot-Hog aqui... Mas será que eu consigo pegar... Ah... Eu consigo pegar ele 100% Mas ele... Esse aqui eu já peguei, né? Já... Já tinha... Esfera de... Ah... Não vou gastar uma esfera... Ah é... O 59... Quase... Ah... Droga... É que eu não queria gastar isso aqui... Hum... Não... Tudo bem... Vai... Ó... 41 já... Caramba... Deu 41... What the hell? Por que eu peguei 41? What the hell? Nossa... Eu peguei 41 mil de... De experiência ali? Ué... Eu não entendi... Ah... Vamos ver aqui... É... É... Tem a... Essa aqui é pro frio... Essa aqui é o... Cozinha elétrica... O aquecedor... Amplia o uso de energia... É... Isso aqui talvez a gente precise ir mais pra frente... Mas... Acabou meus pontos também... Eu tenho que parar de gastar pontos... E... Por enquanto... Tá meio... Ah... As mimosas ali... Vamos dar uma olhando aqui... Nossa... Mas... Tava... Nossa... Tava ganhando tipo... Muito XP... O... A mimosa eu preciso... Mozzarella... Só que eu tô com medo de bater muito nela... Ah... 91... Ah... Errei... Não acredito nisso... Peraí... Deixa eu... Mas não tira eu mato a Mozzarella? Nossa... Eu não tô entendendo... Mas lá... Vou embora... Mozzarella... Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver... Não acredito nisso... Meu nível de captura tá insano... Aqui tem um chimpanzé... Um flop ali... Chimpanzé! Peraí... Vamos dar uma olhada... Vamos melhorar o... Minha força... Mozzarella... Vamos lá... Aquele ovo parece gostoso... É um ovo rugoso... Hum... Interessante... Deixa eu só ver um negocinho... Cara... Isso aqui é uma loucura, mano... Uma loucura muito louca... É um pau muito louca... É um pau muito maluco... É uma loucura muito louca... É um pau muito maluco... É um pau... É um pau muito maluco... É uma besteira gastar... Bolas com ele... Talvez... Mas eu tenho que pegar... Temos que peeeegar, temos que peeeegar, pokémon Cadê o outro? Ah mano, tinha um outro aqui Se mandou Aí tá ali ó Você pensou que ia poder fugir de mim? É engraçado eu atrás de um porquinho da índia, né? Ah, errei Ô amiguinho, pelo amor de Deus, vai Vamos então Toma, 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 toma Então... Ah, aqui não é muito legal Uá! Precisa pegar aqueles vagabundos ali King Paca ali? Ah, vamos pegar aquele King Paca Será que eu consigo? Nossa, eu tenho uma Bruncherry mais fraca comigo Pode ser que com a... com a vermelha a gente consiga Ah, é isso que eu tava pensando 85 Uou! 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 Peguei! Bom... Quantos Rushboards eu precisava? Ah, agora calou Ah, agora calou Ahn... Ahn... Bom, o Pua que a gente pegou Vai precisar voltar pro... Precisa achar os Hot... Os Hot... Os Hot... Os Hot... Cremes... Cremes gostosos... Cremes gostosos... É... 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 Sabe que aqui tem um monte de coisa... A gente nunca... Foi atrás, né? Uhul... Uhul... Galera... Seguinte... É... De volta aqui pra minha base... O pau foi corrompido... É... Eu tava já jogando faz uns 15 minutos... E... Eu não tenho... É... Como recuperar aqueles 15 minutos... Basicamente eu continuei... Andando pelo mapa aqui... Capturando uns bichinhos... Eu vim aqui pegar isso aqui... Na hora que eu tava capturando os bichinhos aqui... É... Aconteceu um problema... A minha... Caixa de pau tá cheia... Eu tenho tanto pau que não cabe mais... Olha quanto pau, velho... Meu Deus... O meu pau está transbordando... Então... Eu acho que eu capturei uma Amoref extra... É... Foi... Eu capturei uma Amoref... Ah... Eu usei uma bolinha vermelha... E... Capturei uma Amoref epicamente... Eu não sei se apareceu aí na gravação ou não... Mas enfim... Os paus estavam tão cheios... Que não tinham que fazer mais... Ah... Então... Eu tô um pouco triste... Porque o pau... Está ao lado aqui... Mano... Aqui eu fico com o pau... Bom... Eu vou ter que juntar sempre 4, gente... Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui... Não... Tem que pegar o meu pau que é mais forte, né... Um pau mais forte... Vai fazer uma condensação mais gostosa... Ah... O link... Fá aqui 17... Porque tipo assim... Não importa qual pau... Ah... Esse aqui não dá... Fazer 16 não dá mais... Ah... Fox Sparks aqui... 23, né mano... Bom... Então eu vou fazer vários paus de uma estrela... Por exemplo... Se eu colocar o... Se eu colocar o... Se eu colocar o... Se eu colocar o... Nível 4... E condensar os outros... Ele vira nível 4... Não... Ele continua nível 4... É... Então eu tenho que usar os paus que estão mais... Ah... Fracos... Beleza galera... Agora provavelmente... Metade da minha caixa aqui tem nível 1... E o resto vai ficar assim... Porque eu não tinha o que fazer... Eu tive que juntar todo mundo... Mundo... Aqui faltam 17 minutos ainda... Nossa... Eu já tenho... Ixi... Ih... Carambola... Eu tenho 440... Ah é... Vamos voltar lá no meu farm de... Bom... Ahn... Qual que é o meu spawn do grupo? Vamos continuar... Ah é... Tem uma brown cherry no meu grupo... Deixa eu tirar ela... Porque essa brown cherry 26 aqui... Não vai me ajudar em nada... Vamos pegar os meus spawns mais fortes... Pior que os meus mais fortes... Ahn... São esses aqui né... Engraçado que tem uma Morest 35 agora... É... É... Eu não sei se eu... Pera... Esse aqui parecia ser mais... Pô... Mas esse aqui... Esse... Esse aqui parece ser bem bom mesmo... Tá... Eu vou trocar esse por esse... Só que esse aqui... É... Esse aqui é um Brutamontes... Hummm... Um Brutamontes grande... Ahn... Tirando isso cara... Realmente eu nem sei mais o que eu posso fazer gente... Porque... O Azurobi... Ele é azul... Ele é potente... Mas ele não é tão forte... Que nem esse aqui por exemplo... Só que esse Tillich... Ele ia demorar muito tempo pra upar... Bom... Vou deixar assim por enquanto vai... Vou voltar no farm da... Da base aqui... Será que deu certo? Ah... Deu 96... É... Mas eu acho que ainda... Ainda foi... Mas eles colocaram mais aqui? Não... Eles colocaram mais aqui... Bom... Ah... É que eles ficam muito ocupados em isso... E não fazem isso... Ahn... Eu pensei que isso ia acontecer... Deixa eu ver aqui... Tá... Eu vou tirar um desses aqui então... Vou procurar um que só tem água... É... O Azurobi... Vou colocar o Azurobi aqui... Não sei... Espero que ela faça alguma coisa... Bom... Então... Com isso galera... Espero que a gente esteja farmando... Moção da luz... Falando de moção... Ah... Tem uns 20 aqui... É... Porque agora... A gente poderia fazer mais 41... É... Que aí o bagulho vai ficar sério aqui... Nesses pokebola... A porra vai ficar séria... Bom... A última... Último nível... O que que ele me deu mesmo? Acho que foi uma armadura nova... E... Eu não sei se eu mostrei isso... Mas tem essas construções aqui... Ah... Mas gente... Eu vou... A gente tá indo muito bem aqui... Eu não vou ficar... Perdendo muito tempo... Hoje eu tô afim de pegar pokémons... Pegar no pau... Hoje é pegar... Pau... Com muita propriedade... Moção da luz... Onde você tá? Todas as cavernas... Todos os lugares aqui... Atrás do lugar... Aqui... Ok... Todos os lugares aqui... Através do lugar aqui... Ó... Nossa... Domínio da celeridade... Ó... Vamos... O que que é isso aqui? Bala de pistola... Mano... Nossa... A celeridade aí... A celebridade... Acabou? Ah... Eu tinha acabado... Eu tinha matado ela no último vídeo... É... Mas isso aí... Isso aqui não... Isso aqui contou ainda... Retorno... 27 minutos... Ah... Mas tem uma emoção ali... Bom... Omoção é chatão, né? Eu não sei se ele tem muita força pra matar a emoção... Provavelmente sim... Terra... Ah... Ai droga... Joguei uma terra... Não... Mano... Peguei... Peguei... Porém... Tô meio puto... É... Não queria gastar com você... 28... Não... Não... Não, 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 não. 100% de captura, 50% de 2%. Não tá capturando. Mais quinto pau aí. Cento pau. 10k de XP, mano. Que loucura. É, agora tá exponencial. Eu não acho que vai demorar pra chegar nos 50 não. Se a gente continuar achando dos paus que dá pra gente dar uma pegada. É muito importante você encontrar os paus que você pode pegar. Nesse mundão. Você aí tem uma... Que que tem ali? Nossa, tem um moção da Lux aqui, mano. Moção da Luz aqui, mano. Olha lá, faça festa, meu filho. Moção da Luz ainda não... Peguei muitos. Eu acho que ele é um chefão em algum lugar. Eu queria achar o... Que dá mais... Mais XP. Vamos ver. Vamos lá. Ahn... Bom. Aqui a gente continua... Batendo nos pau aqui. Tem um Linfoque ali, mano. Será que agora eu acho que aqui eles não vão encontrar muita coisa. Na verdade eu poderia fazer o contrário aqui. E ali pra liberar aquela parte do mapa. Porque... Aqui tem tipo uma... Mini... Um mini vulcão. Só que eu acho que eu nunca andei ali. E eu não sei que bichos tem aqui a noite, então... É... As flambélias ali embaixo. As flambélias eu preciso pegar. Ah, tem dois arsox, ok. Bom, vamos fazer um tirateima. Ah é... 89. Vai, vai. Não, 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 não. São muito fortes. Eu vou matar essas flambéli. Ah, ali dá 100%. Ah, é... Se eu bater umas duas vezes, dá 100%. Se eu bater umas duas vezes, dá 100%. Ah, e droga. Eu esqueci. Eu esqueci. Calma. Calouro? Está muito calouro. Está puta merda aqui calouro. Está calor, está calor. Acho que eu consigo pegar até com uma... Mega, é. Não, droga. Ah, errei. Ah, só vou fazer a festa aqui. Vou fazer a festa. Ah, droga. Eu matei. O fio da festa está demais. Tá, eu completei as flambélias. Ahn... Mas esse... Kipsy... Kipsa... Ah, a Vixen. Essa aqui eu não peguei ainda. Porque eu achei uma dessas aí 34. Eu me lasquei. Nossa, 100%. Ai, errei. É porque eu estou... Gente, eu esqueci que eu estou no nível 41. Está upando. Nossa, está pegando muito fácil, cara. Com a pokebola certa, você pega muito. Ah, ele ali, olha. Os lizard punks. Nossa, eu vou pegar muito agora. Vou jogar no 42 nesse ritmo. Estou ganhando 10... 11 mil de bônus. Olha lá, 22 mil. Cacete. Nossa, eu vou fazer a rapa aqui. Porque tem um Lispunk Ignis. Acho que deve ser esse aqui. Ah, eu matei. Tem que tomar cuidado para não... Eu tenho que acertar tipo na perna dele. Ah, agora deu... Ah, não. Estamos na... Eu estava com medo de perder esse aqui. Oh, não sei o que, não sei o que. Taco de pau. Nossa, está pegando 100%, bicho. Bicho, bicho, bicho. Mano, os Limpfucks, eles... Eles fazem uma diferença do cão, velho. Faz o Limpfuck até nível 8 que nem eu estou, gente. Olha isso. Olha que delícia. Mano, olha que delícia isso, cara. Vamos que pegar. Nossa, eu vou jogar no 42. Ah, meu Deus. Ah, amadeus. 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 Deu 67 e para mim é pênalti. Nossa, mano. Nossa, está rindendo demais. Meu Deus do céu, que gostoso. Nossa, Foxparks, dane-se. O problema é que assim, eu estou começando a upar muito e os meus personagens não. Mas o que eu vou fazer é a run dos boss depois. Porque eu acho que como eu estou upando os meus pokémons, eles vão ganhar o bônus depois. Eu acho que é isso que acontece. Ah, esses li... Ai, droga, matei. Eu estou sendo muito cruel com esses bichinhos. Nossa, esse lugar aqui é muito bom. Eu deveria ter vindo aqui antes. E foi engraçado porque eu não vim aqui sem querer, tá ligado? Estou dando 1.000 no Foxparks, coitadinho. Eu sou um caçador profissional de pau. Ah, droga. Ah, não. Eu gastei uma pokebola. Estou triste. Estou triste? Duas? Pô, esse cara aqui vai me falir, hein? Ah, levou 42. Ah, meu Deus, não. Ei, que bicho é aquele ali? Ah, esse é o Hells of Fear. Eu estou com um desse no meu grupo. Falei, nossa, que bicho é aquele? Ah, eu tenho um. Mossanda. Ah, eu vim aqui pegar Mossanda. Ah, mas esse aqui, ele é xaropíssimo, velho. Ele não é um... Pouquíssimas ideias esse pássaro aí, viu? Eu acho que eu poderia até meter o meu... Ah, não. Quem foi pouquíssimas ideias foi o meu Beacon. Meu Kevin Bacon. Acabou com eles. Oi, moçanda. Tudo bem? Vamos bater em você, sendo que todos os meus caras são muito fortes. Vou tentar soltar o meu... Esse ali... Ai, poucas ideias demais. Estão muito fortes. Vamos fazer assim. Vamos... Ah... Márcio que ele é melhor do que nada. Mas esse Mossanda ali é difícil de pegar hein, cara. Pelo amor de Deus... Só porque eu reclamei também, né? Nossa, gente, aqui com certeza, talvez eu paria para um nível alto. Alto mesmo. Alto lá, bigarde! Não vai explodir não, vagabunda! Eu amo essas pokebolas amarelas, mano. É porque essas daí estão bem mais, esses estão bem nível menor do que os bichos que eu peguei no último vídeo, então está fácil de pegar. Ó, bigarde eu posso completar elas aqui agora. Nossa, gente, que delícia! Ó lá, vou até pegar uma alma de pau pequena aqui. Nossa, 93%! Caraca, agora está muito fácil. Só que eu tenho que ficar esperto que, às vezes, ela me ataca, gente. É, o bom é que o gasto de pokebola aqui é zero. E o bônus é animal, cara, olha que isso. Bom, tem uns arsox aqui, mas eu não pegaria eles. Tá bom que eu precisava pegar arsox para upar o meu arsox, né? Mas, tipo... Aqui, eu acho que eu vou pegar meu ataque. Meu ataque, coitado, ele não foi completado nunca, né? E eu tenho que ver se aqui é um lugar que tem o negócio negro, lá. Mas se ele spunk zignia, é bom a gente... Off, 100%. Eu vou começar a jogar o verde, mano. Gastar as amarelas nem compensa. Ah, porque agora é o problema do arsox é isso aí. Realmente, eu não ganho o bônus com ele. Nossa, dá 100%, cara. Eu não vou gastar a boca da rola. Ah, agora foi 93%. Ah, não. Agora é muito perigoso. Eu não vou conseguir. Consegui. Meu pau está perfeito agora, hein? Porque era isso que eu queria encontrar, gente. Um spot no mapa que tem os bichos que eu não peguei ainda. E bicho nível fraco. Porque, realmente, eles precisam balancear isso. Porque, tipo assim, qualquer pau dá bônus. Qualquer um. Não tem nenhum pau que não dá bônus. Então, tipo assim, no último nível, se você continuar pegando os pokémon nível baixo que você nunca pegou, você vai ganhar muito. Espera aí, o que eu estou fazendo agora? Eu vou upar os últimos níveis assim, pegando pau pequeno. Pau fraquinho. Eu vou chegar no nível máximo, só pegando pau que não presta. Ali os ignis. Bom, ali tem mais uns arsox, mas eu nem vou... Ah, eles estão até correndo de mim. O que vocês acham que... Mano, eu vou jogar uma direto. Só para ter um pouco de emoção. Nossa, esse que é o psígnis aqui. Ah, os gorilinha lá. É, só que o gorilinha, ele é embaçadinho, hein, mano. Deixa eu... Bom, essas vixens aqui também são pouquíssimas ideias, viu? Nossa, foi engraçado que eu realmente não vim nessa área. Ela simplesmente passou batida. Isso que eu não estou usando é nenhum pau, né? Porque se eu usar o meu pau aqui, todo mundo vai desmaiar logo de cara. Lembra, a gente não mata nenhum pau, a gente faz eles desmaiarem. 96. Pegou já. Ah, filha da mãe, não acredito nisso. Toma um pau aí, toma um pau aí. É, os arsóxicos até pegariam no mega, mas... Tô tentando fazer um bridge maior do meu, né? Mais 40, acho que é muito pouco. Nossa, tem mais uns ainda. Engraçado que ainda está me dando um pouquinho de retorno, né? Ah, os outros arsóxicos ali embaixo estão putos. Ah, mas eu não vou gastar com arsóx, cara. O bigarde lá está meio, tipo... Ai, droguei. Ah, a cretina desceu. É, tem mais umas bigarde pra cá. Ah, o que é isso? 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 Você viu? Ela até me portou pra lá. Meu Deus. Guardi, você está me tirando, né, velho? Bom, é bom saber onde tem arsóxicos fácil. Aqui. Posso vir farmar arsóxicos depois, só pra gente fazer um... Legal aquele arsóxicos travado na pedra. O problema é que são 16, tá ligado? Vamos lá. Aima que é isso. Opa, sim. É, mas ele é, mesmo com a amarela ainda a chance de eu pegar ele é baixa, bom, a chance de eu pegar ele é baixa, peguei, é, bom, temos um totocococo aqui e por aqui nós temos um Jormontide também, mano, o quão difícil deve ser um Jormontide, eu estou me sentindo um pouco cretino aqui, o que seria enfrentar um Jormontide, posso me ferrar aqui? posso, porém, nas entranhas isso aqui, Jormontide é aquilo ali, uh oh, ok, 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 ele é um pouco mais cretino do que mais, level 45 vai, não, não, vamos, level nesse jogo é importante, gente, o meu, o meu personagem tem que subir de nível, mas é bom saber que tem mais um Jormontide aqui, porque tipo assim, galera, o dia que eu conseguir matar um nível 45 de boss, cara, aí mano, aí meus pokémon, qualquer pokémon meu, upa, assim, ridiculamente, porque, tipo, é só colocar um pokémon nível baixo na party, matar uns 3 bosses desses, é só ver o nível você, brum brum Vamos lá, uma alma de pau pequena aqui, é mas aqui agora a gente já começa a entrar Olha aqui a gente já veio Ahm, é tem o moçando da panda ali Não, 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 pera aí, pera aí Tá pegando Tá pegando Tá, bom, tem os gorila ali também né Uma guila-gorila aqui Espero que você não seja muito poucas ideias É, muito poucas ideias Ai, quase consegui É, mas agora esse gorila ele não é tão forte não Nossa, agora sim Agora sim perdi uma pokebola Eu tô impressionado com a minha capacidade de pegar esses paus, cara Eu nunca tinha pegado tanto pau na minha vida Mas eu já fiz esse título, então vou ter que pensar em um outro título Tipo, o meu tipo de pau Ai droga Meu Deus Meu Deus Não Tão louco Que isso, cara Bom Vocês entenderam porque ela se explode né Porque a abelha Se ela pica você uma vez, ela morre né O ferrão da abelha O ferrão da abelha é um antipositivo de defesa da colmeia Que a abelha é um bichinho Hum Não pode dizer Dispensável Pra colmeia É duelo Mas é, eu completei Vou zicar Gostoso, gostoso, gostoso Gostoso Gostoso, esse bônus gostoso Gostoso Esse pau tá atirando né Esse pau está brincando com o perigo né Esse pau tá sem vida Esse pau está capturado Não tem isso aí ainda Porque eu tô no 42 Se eu chegasse no 43 Eu ia ser brilhante Mas ainda falta um É, falta uma galera aí ainda Mas ali eu upei muito Porque tinha muito low level Assim tipo Absurdo Bom, ali era Quantos, quantos linfax eu precisava? 20 Acho que era 29 Acho que era 22 Aí se eu pegar o próximo nível de captura Vai ficar mais fácil ainda Então Aí eu acho que Se eu pegar o próximo nível de linfax Eu acho que eu consigo Até Aí eu pego as bolas vermelhas E a gente vai brincar num lugar mais perigoso É engraçado Agora meu tiro tá Tá de grama É, o esquema é a gente Ficar no ar Ai, soltou Ah, o esquema é jogar as pokebola fora Seu animal Ah, não acredito nisso Ah, se não matar aquela ali pelo amor de Deus né Ah, dá pra ter 100% o Navigard Ah não, mas eu já peguei ela Não tem mais bônus Nossa, eu gastei um monte de Pokébola Agora eu sou um manto Eu sou terrível Pode dizer Vamos ver aqui Eu sou terrível Porque no vídeo de ontem A gente tomou um pau daquele treinador Lá da terceira torre Mas tipo assim Eu acho que é ali, mano Só se a gente Trocar algumas coisas Ali os Lenfax Os Moçanda Acabou já ou ainda não Filhado, não tô batendo com você Não ataque Os Moçanda no fim A gente pegou Não, falta dois Ó, dois Falta dois Tem dois ali Eu só queria que tipo O meu Tirasse tipo Uma dorzinha deles Mas não muito Arsox Pelo amor de Deus Ah, ali eles Tirou um pouquinho Mas é engraçado Como esses bichos É de fato, né velho? É, vou ter que usar as terras Não tem jeito Nossa, quebrou uma terra, mano Quebrou também Ah, não acredito nisso Acho que tá bugado Isso aqui, não é possível Nossa, toda a sorte que eu tinha Ó, peraí Ele pegou Mas é esse aqui 98% Mano Nossa, é muito bugado Só não vou ficar reclamando Porque eu peguei o bônus Que eu precisava Mas tipo Bom Então É isso Existe uma Uma pequena parte negra Ali, ó Vou Só terminar Gente Só avisando que hoje O pau vai ser mais curto Tá bom? O pau vai ser mais curto Mas Mesmo ele sendo mais curto Eu acho que todo mundo Deveria dar um like nesse pau Porque Se não A chance de ter menos pau É maior E tipo Eu quero ver mesmo Se o level cap É 50 mesmo Porque eu não faço ideia Pode ser que seja Pode ser que não Vamos descobrir Quando chegar Nisso aí, meu irmão É Temos um pau guardado Ali Tô adorando Ali O negócio Tudo bugado Ah não Vai se ferrar Com vocês Eu adorei As bigard Atacando eles Quem que tá aqui dentro Ah, eu tenho Essa daí Este pau Se ferrou Porque eu não vou perder Meu tempo Com este pau Mano Os linfox Você sempre tem que dar uma olhada Nessas trajinhas Eles sempre estão nos piores lugares possíveis Ahn... Ixi, falta 5 Mano, é que assim Eu quero pegar muito Um último Pra gente Pra pegar mais um nível de captura Porque aí sim Eu acho que vale a pena Pegar as vermelhas E tentar dar uma torada Lá na Nos níveis difíceis Porque ali Eu tô com É, faltava só um É que assim O de água O de água do grupo Vai ser o Your Moontide Eu vou Eu fiquei loucaço Pegar esse carinho Não fazendo nada Com esses otários Isso aqui já dá 100% É, não deveria Mas Vou usar Só por causa do bônus Porque aí É uma É uma captura garantida Não, mas aí Eu só vou pegar No 100% Tem 100% Nossa Mano, isso é muito gostoso Cara Tipo assim É uma É o jogo te falando Vai Pega 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 Dá uma pegada Dá Pega Pega O meu pau Está Está bem Está surpreendido Por essa quantidade De lugares Estranhas Aqui Oh louco Caiu Aqui Fez uma Alusão 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 A fruta Do tiro de fogo Da chuva Essa É Aqui tem uma Essa Violete Vamos ver se a gente consegue lutar Os domínio Os domínios Lembrando também que o jogo deu uma atualizada Eu não sei o que eles trocaram no jogo Mas o jogo está atualizado Será que a gente consegue capturar essa aqui? Eu acho que eu capturei ela no último vídeo É, mas a chance de captura ainda é baixíssima ÉB O ÉB É mal, eu só tô tomando umas porrada aí, mano Vai, 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 vai brincar aí Deu? Ah, não vou, não, não, agora que ele quebra o meu beacon Não, ai meu deus, vai me matar Ih, minha queimadura, minha queimadura é boa Minha armadura quebrou Ah, não, não foi minha armadura, foi o headbang Ah, eu morri, não Filho da Ah Vamos fazer, a tempo que isso não acontecia Nesta empresa vital Uma filha Ah, eu também tenho uma morte aqui Que estranho Ah, não É a coisa do dragão alado É que eu acho que eu nunca voltei ali pra pegar as coisas Nossa, legal que tá atorando a música, né? A música tá atorando aqui Bom, eu acho que eu vou cancelar esse boss Porque o meu warstock está muito fraco Isso é um choque de realidade Você fala, nossa, eu tô indo super bem Vamos lá consertar o que tá quebrando Acho que quando, quando aparece a musiquinha tá bom, né? Tá bom Tá bom tiozinho, fica quieto, vai Deixa eu ver se minhas bolas ficou prontas Ah, tem muitas bolas pra serem feitas ainda Ah É porque agora eu já não tenho mais bolas Aliás, eu tenho bolas Mas eu preciso continuar Ah Aqui tem o O bagulho do ovo Eu consegui um Anubis Lenhador Lenhador, líder, só que comilão Ah Eu cansei dessa musiquinha Deixa eu dormir aqui Ah Eu tô com uma Tá, vamo pra Opa, não Vamo pra O negócio suicida aqui Vamo lá Ó, parou finalmente pela música desgraçada Ô louco, o que que é isso aqui, cara? Meu Deus Meus ovos Quanto ovo no chão, cara? Quanto ovo no chão, cara? Ah Ih, palíde É, agora vamo ver se funcionou Será que é aqui, mano? Ó O pequeno tá rolando Hum Por enquanto, acho que tá bom O bolo O bolo agora dá pra fazer uns dois já Mas não é isso que eu vim fazer aqui Não, dá pra fazer até panqueca, cara Ah Eu vou fazer frutinha assada Pelo menos umas Umas Coisinhas Você pode deixar Você pode deixar no... Eu... É... Bom Estão... Trabalhando aqui Deixa eu dormir aqui Deixa eu dormir aqui Se Deus quiser Se Deus quiser Está aqui Tudo certo Ah Ela não fez Zorobi Você não fez nada Nada Zero Ou ela não pode... Ah, ela não pode Ah... Eu acho que o Relaxauros dá O Sorfente Vamos colocar o Sorfente Vamos ver Ah Droga, gente Ou ele não vai Ele não vai Muito não, viu Peraí Porque o Pequim aqui Ele está... Está pegando todas as coisas, né? Vamos fazer Vamos tirar o Pequim Tirar o... Se eu coloco o Pequim aqui Será que ele vem? Cara, é engraçado que ele fala que não tem... Coisa na roda de Deus Pois não há trabalho para fazer Ah, se ferrar, eu acho que tem O Sorfente foi demitido Relaxauros Vamos ver se você vai relaxar aqui Ah, não O que você vai fazer Relaxauros? Transportando? Não! Não! Então eu vou fazer um esquema Vamos pegar a coisa mais simples Um Quack Mas o Quack ele vai querer pegar Não, eu tenho que pegar um que só rega Não dá Não dá Não dá Não dá Usando... É a quadragésima vez que eu faço isso Tá, gente? Tipo, voltar, entrar no meu jogo Ainda bem que eu não perdi nenhum save ainda Graças a Deus eu jogo na versão de Steam Que a versão de Xbox Que tá dando rollback Nossa, se eu perder esse meu mundo agora Nunca mais eu jogava Não, quem vai aqui? Cadê o Kelpsy? Cadê o Kelpsy? Pô, gente Eu tenho muita pedra aqui, cara Tá Tá, nossa Eu não sei por que não está funcionando Tá, gente Literalmente o Kelpsy tá... Não tá fazendo nada Então, vamos ver aqui Então, vamos ver aqui O Celar... O Celar ele vai pegar coisas... Isso aqui também O problema é que todos os de águas Tem isso aqui, né? Todos os Celar eles pegam coisas Isso que é o problema É o Quack também Eu acabei de colocar o Quack O que que ele vai fazer? Ele vai... Nossa, isso aí, mano What the hell? Tá Cara, tá muito bugado Eu não tô achando mais os Pokémon Não, eles bugaram agora Bifoack Nossa, tá tudo bugado Mano Tá bugado isso aqui Caraca, olha isso O que aconteceu, cara? What the hell? Ai, parou Eu acho que eles estavam trazendo as pedras Será que é isso? Tem duas mil pedras aqui Ah, agora não tem mais Tinha duas mil pedras ali Mas agora será que acabou E eles conseguem finalmente vir aqui? Por que? Não tem nada pra fazer na redondeza, cretino Tá, vou voltar pro Celaris então Não, o Surfente vai Porque todos os outros Fazem Coisas assim Eu tô meio bravo Porque não tá indo 994 Quem que vai Coloquei aqui Eles nunca Ah, eu não acredito nisso Nossa, o que aconteceu? Ahhhh Eu coloquei 400 pedras em mim, mano Puta, agora tem 1800 pedras aqui Será que eu consigo ir jogando elas pra frente? É, mais ou menos, né? Até eu chegar na... Ah, eu vou fazer outra caixa Nossa, gente Eu só queria consertar a minha casa Que causa, né? Que causa Mano, aqui nada a ver, cara Que causa, velho Que nada a ver Boa E tá acabando as frutinhas aqui, hein? O pessoal tá comendo demais Bom, vamos até a outra base então, velho Pegar a fruta A feira da fruta continua Mais bugado que o Batman Meu Deus, sai daí! Nossa, tá tudo bugado, gente Bom, gente, isso tá ruim porque... Como vocês... Ah, tá muito bugado Agora, agora eles travaram Agora eles travaram Gente do céu, tá muito bugado Ah, tá muito bugado Ah, meus Pokémon devem estar morrendo de fome agora Já, né? Hum... É, eu adoraria que isso aqui funcionasse, né? Ah, não Ah, não! Aqui ó, as pedras, é verdade Ah Ah Mano, que ódio, velho Por quê, mano? Por quê? Eu vou deixar... Vou pôr esse triturador em algum outro lugar Ih, carambola Ó, aí agora eu fiquei com cinco mil pedras comigo Por quê, velho? Cinco mil pedras é o que eu tinha no triturador? Era aí... Nossa, meu Deus, gente É muita coisa Ah, tá Ahn... Mas o triturador não precisa ficar perto de água, né? Ó, porque o limite da minha base é aqui O limite do prazer Bom, vamo... Vamo tentar de novo, vai É, isso aí já era, mano Eu tô achando que bugou ali Dá pra fazer mil e quatrocentos Aí tá, tá, tá trabalhando agora? Ah, agora esse Quack tá trabalhando Será que é porque tava ao contrário? Será que tava muito em cima da pedra ali e ele não conseguia alcançar? Acho que pode ser isso aí Bom, esse aí vai ter um bom trabalho aqui, hein? Um mil e quatrocentos, nossa Bom, tudo bem Consertei isso Eu acho que tava fora do... Do rolê Tá, acontece nas piores famílias Vamo voltar de novo Ai, vamo pegar... Na raça mesmo Um... Ok... Um... 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 Nem sei quantos eu precisava Acho que 29 eu consigo Eu só tenho pau saudável Nossa, eu tô bugando muito os pau Nossa, aquela ali virou um caos Vocês viram a hora da pedra e eu falei Puta merda Eu juro que eu não vi de propósito Eu tava muito bugado Os caras precisavam dar muita coisa nesse jogo Puta, pior que aqui Ah, eu podia ter feito a outra Bom, vou gastar porque eu não tenho o lingote Os lingotes Bom, quantos Linfa que eu tenho Ah, 26 Eu faltava 3 só Ah, não fizeram ainda tudo Esfera, terra Ah, esfera, terra Eu acho que a gente deveria ir naquelas ilhas lá Aquelas ilhas malditas lá As ilhas malditas Oh, as Maldivas malditas Vamos até as ilhas esquecidas ali As ilhas malditas Bom, o lugar era ali Bom, engraçado que eu cometi crimes Mas eu falei O meu crime era mal demais Ah, eu esqueci do Anubis Droga Bom, tudo bem A gente pega o Anubis depois Porque o crime do Anubis Era ter nascido Mas bem que eu acho que Chegando nos 5 47,50 Mano Dá pra capturar Aquele Anubis 47 Que eu acho que é mais fácil Mas é bizarro Eu queria muito fazer um 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 bichinho E eu fiz Agora a gente tem essa outra Zona de caça aqui Vai saber que bosque tem aqui A zona de caça proibida 2 Eu tinha ido na 1 Ou na 3 Sei lá Esquema da armadura de metal 1 Ah, eu esqueci também Que eu tô sem Sem muitas coisas Eu acho que Acho que aqui é a mesma coisa Mas tem um Upo Nossa Um bicho 44 ali Aqui tá bom pro Artox Opa, então, mano É, cometendo crime Isso, meu crime E EVV demais Ah, um Incinerant Noct Nossa Ixi, esse aqui Acho que já é um lugar meio Meio cretino Eu acho que aqui é um bom lugar pra eles ultarem Mano Aqui, ó Tem uns Uns bons caras Bem fortes Que aqui Eu não vou ter chance de capturar Essa cara Nunca, mas Opa, o que aconteceu? O meu artox Saiu no limbo Tenta de novo Nossa Se ele matar Esse bicho vai dar tanto XP E ele travou Melhor ainda Ah, destravou Estou cometendo crimes O crime é armado demais O crime é armado demais, gente O crime é armado demais Ah, droga O crime é armado demais O crime é armado demais Peguei Nossa Quanto XP vai dar Nossa 13 mil de XP O crime foi armado demais Mas realmente Eu acho que aqui A gente tem que matar Só isso aí Porque isso aqui Nossa, esse lugar é muito difícil Eu acho que eu deveria Ah Nossa Tem uns caras aqui Nossa Tem um We're Moon Tide aqui Só que ele é nível 45 Ele pode ser mais 44 Talvez ele seja mais fácil De pegar Talvez mesmo o Beacon Consegue matar ele Mas Mas esse Ah, esse é o de fogo Hum Deixa eu puxar esse otário Pra cá Louco, mano Eu sei que eu estou cometendo crimes Crimes de amor Os policiais estão aqui Pior que deve ter uns policiais Nível 44 Mas agora eu vou deixar o meu Warsox matar ele Nossa Esse aqui vai ser o esquema pra upar, hein Mano Vamos ver quanto XP os pokémon vão pegar Falei pra vocês Meu crime Meu crime é mal demais Nossa Peguei um Eu peguei um Se bem que eu peguei um desse 40 é tanto, né, mano Eu acho que ele é mais forte que eu Ou talvez não Mas ele com certeza pode substituir a... Não, aqui eu nem vou arriscar porque eu não vou pegar nunca esse cara Ah, eu não acredito Ai, meu Deus Eu peguei um pau que eu nem imaginava que eu ia conseguir Nossa, eu estou pegando uns pau que é mais forte que eu, velho Bom, dou o Manual Avançado 2, cadê? Com tecnologia É, mas eu queria muito... Bom, tem um... E o Moontide 2, Madness Team War Sacked Ok Mas os guardas devem estar por aqui em algum lugar Eles sempre aparecem Nossa Mano, esse aqui é um esquema final gostoso, hein, mano Porque ali é um Incinero Anocte Aquele ali eu acho que é muito difícil eu conseguir pegar Mas, ó... Ah, aqui... Esse aí vai ser fácil Mas eu não vou matar... Eu não vou pegar, não Vou deixar o Otus pegar Ele tem que upar um pouquinho Nossa Cara, eu não sei quem upou Mas eu sei que machucou bem, viu Mas isso foi 2004 Isso aí não foi muito Eu queria aqueles É que tem uns caras aqui que com certeza eu não posso Nem, nem, nem brincar de acertar eles Tipo esses aí O que eu consigo matar é os verdinhos Mas aqui... Nossa, vai... Eu vou... Eu vou querer pegar um daqueles de fogo Dá pra ter um Yur Muntide normal E um Yur Muntide... Louco Ai, droga Eu vou morrer Tá bom Eu fui brincando muito com fogo Mas eu peguei um desse Uplo Pra um Botan, hein, mano É... É, ele dá uns 2000 de XP É, pro Pokémon não é tanto assim Eu pensei que ia dar mais, cara Mas será que os chefões estão dando mais que eles? Agora eu fiquei com dúvida Mas legal Aqui dá pra gente capturar Então um monte de coisa doida Foi bom que a gente veio até aqui Só pra dar uma... Oh Uma acertada aqui no Panteão Vamos sair daqui Porque aqui é um lugar perigoso e... Ignorante até Vamos voltar ali pra Terra do Fogo Um lugar que me recepideu Me recepideu Olha que eu ia falar Ah, mas eu tô sem a armadura Eu não posso ir Tô com a armadura normal aqui Bom Vamos até então aqui Esse aqui é um lugar que eu queria dar uma olhada Eu não... Deve ter mais deles Deve ter mais uma ilha em algum lugar Tipo aqui ou ali Ou a casa Sei lá Mas... Essas áreas de casa São interessantes Não tem como... Não... Não tem como falar que elas não são interessantes Porque... Ela tem pokémons assim Extraordinários Ordinários esses pokémons Eu pegando aquele 45... Ah, é calor Nem cheguei neste vulcão obsidiano Já estou torrando as cuecas aqui O meu pássaro precisa... Também que tem um negócio a 200 metros ali Mas acho que não vai Ih, caramba Ah, tem um fast travel ali a 200 metros Mas não sei se eu vou chegar a tempo Não Ai, merda 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 Ai, gente Eu fiz besteira Fiz besteira Fiz besteira Fiz besteira Ai, merda Ai, merda Ai, merda Ai, merda Como que eu fiz tanto assim? Qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer lugar Uh Ai, eu vou pro frio Ah, meu Deus do céu Ah Um cherry Tudo bem, mambrou um cherry Ah, mas eu não vou gastar Mas novamente galera Eu tenho que pesquisar um lugar Que eu tenho um monte de inimigos Que eu não peguei Que nem eu fiz lá naquela parte da lava Ou vai Ou vai Essa bom charme Deu 12 mil Se eu chegasse no 43 ia ser bom, né? Ah, mas aqui eu não quero gastar o... Ah, mas aqui eu não quero gastar o... Uf... Ih, é a pipe E a ora E a E a E a E a E a E a E a E a Eu acho que a gente deveria pegar o... quantos infloques faltam? Faltam 3 mano Deixa ver se não tem aqui algum infloque perto Não tem um ali ó É, vamos pegar galera, porque eu acho que vale a pena Ó, esse aqui tava do lado do bosque, eu vim 400 vezes e não... não coisei Parece que tem mais um ali embaixo Não, não ia ter dois no mesmo lugar né Meus ovos ali embaixo Tem um ali embaixo Ah, depois eu tenho que ir naquele lugar lá que tem os... os bichinhos do capeta lá que... Que vem imbando me matar, aquela praia que ele tinha lá O bom é eu fazer isso gente, só pra gente completar E ai completando A gente pode se divertir em outras áreas Mas eu ainda acho que vale a pena fazer um batch de esferas amarelas pra eu completar Agora tem 29 né Eu não sei se eram 29 mas ai eu vou ter o... realmente o oitavo passageiro lá Ah, aqui tem mais um lugar que eu não fui ó Pode ser que tenha um com outro chefão aqui Oitavo passageiro Arquipélago da brisa Arquipélago da brisa Aquilo são os bichinhos? Os nox Os nox também eu não peguei Deixa eu ver se rola um nox no... Ah, eu não vou gastar uma vermelha com nox né Que eu nem sei se eu... Só falta um determinado já ele Ah, pelo menos ele não O tom batch eu não sei se... Eu peguei ele também É, eu vou checar galera Eu não vou gastar coisa vermelha com... Esse é bom checar um pouquinho Ah, cadê? Ah, tá 6 Vixi É Ai vale a pena tipo eu chegar num desse aqui 100% 100% Nossa Aí a gente pega aqui Pega o beacon e sai voando Até encontrar alguns Só que é o que eu falei A noite é muito rápida cara Ah, tem mais um ali É, mas... Ah, você não acredita que eu joguei uma bola vermelha no chão Eu acho que eu conseguiria... Nem utilizando a vermelha Conseguiria com uma amarela Aí eu tô... Aí eu tô queimando bola Mas não tem problema Queimar umas bolas Às vezes... A sweepa também eu não lembro se... Nossa Cara, é muito louco essas pokebolas Mano, será que eu consigo captar o boss de cara? Ah, eu matei um boss com a pokebola Nossa, mano É, o sweepa ainda dá pra pegar mais um É, aqui eu acho que até vale a pena Porque tipo, é uma captura que você não precisa ficar se matando pra capturar Mas é isso que eu falei Mas é isso que eu falei Faz uma bola tipo amarela E vai caçar os pokémons que você não... Que você não pegou ainda Que tipo assim, são um level baixo que você não pegou Aí você sai jogando pokebola pra tudo quanto é lado É 100% sempre 100% otários Ó, tipo A caprite A caprite eu acho que eu já peguei tudo Mas ó, se eu jogar uma amarela... Ah não, amarela também não dá Não, a caprite eu não vou É level 7 mano Essa aqui eu acho que eu tenho certeza que falta ainda Vou pegar o meu machado pra catucar ela Não, essa aqui eu me recuso a gastar uma vermelha Ah, eu não acredito Ah, eu vou olhar Vou olhar Eu não vou gastar uma vermelha com você Minha filha Ah, eu não precisava pegar Uah Eu mereço, viu Cara, é muito XP, velho Muito XP Muito XP rolando aqui As cadeiras cativas estão em chamas aqui, hein Mas eu gostaria de chegar num lugar que tenha mais tombate Ah, tem várias Ah, olha os caras ali brigando com as... Com as caprite Vamos voar os caras Tudo meu, otários Nossa Eu acabei de ganhar 25 mil só brincando assim Ta bolinha, ta bolinha Mano, é muita experiência, cara Olha Esse é o grind do final, gente O grind é você ir nas suas Pokédex Ver qual Pokémon Você não pegou E sair capturando que nem louco, velho Esse é o grind, esse é o jogo Acho que tem um shine ali Qual shine que é? Ah, um depresso shine Uah Se ele não pegasse com isso aí, pelo amor de Deus É bom que ele ia dar sorte Não, o da sorte ele é mais forte Ele é grandão, né Hum Hum Quase me matei agora Sem querer Tem umas Akuma no Mi ali Mas eu não vou Hum Hum O Nightwing acho que eu já peguei todos, né É porque agora É o rolê aqui, galera É a gente começar A tentar descobrir o que a gente pegou O que a gente não pegou Eu tenho que fazer uma lista Tipo as mimosas, por exemplo Eu só peguei 4 Essas aqui também Isso aqui O Nightwing faltou 2 ainda O Nightwing faltou 2 ainda Ah, mas aquele Nightwing ali Deixa eu ver se conseguiu Eu acho Eu acho que aqui que precisava da Do negócio do tiro lá O lançador Agora eu estou entendendo porque tem aquele lançador, cara É O que a gente pegou Então A bola vermelha Ela pega nível 10 Assim Ah, tem um Univolt aqui Eu derrotei Acho que sim Ah, vamos 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 Se a gente A gente consegue capturar ele Olha se a gente consegue capturar ele Tem bom que os Univolt eu acho que já completei né Pra cá ainda não tem a cela do Momonest Eu queria olhar só que chegaram no 40, eu tava no 39 faz muito tempo Nightwing ali, Nightwing igual XP Esse cara é nível 30 né, não é tão fácil assim Eu falei arma, agora eu só vou fazer aquele último rifle lá Deve ser o último que eu não fiz, aquela espingarda dupla eu não vou fazer Eu vou fazer o último que eu vou fazer Eu acho que já tinha completado já mesmo Ah, eu não acredito nisso Agotei Bom, que dinheiro a gente matou É, agora o nosso rolê é ficar dando um rolê, né? Até encontrar O nosso rolê é ficar dando um rolê até encontrar Não faz sentido nenhum que eu falei É, nosso rolê é dar rolê, mano Até encontrar, mano Mas eu gostei Esse foi o... Meu pau ganhou uma bela experiência Eu queria só completar 10 mil, mano E essa Lunaris Que level que ela é Ah, peraí, pode ser que tenha um Pokémon que eu não tenho aqui E às vezes é um difícil de achar Ah, Spark Ah, tem uma dungeon aqui 10 mil anos que eu não faço uma Como é que eu já estou com 300 Eu posso até levar os meus Puta, é uma level 13 Bom, vamos ver Bom, vamos ver que bicho tem aqui dentro Nossa, Daydream O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa, travou um pouco Ah, aqui tem o... Ah, aqui tem o... Pauludio Vamos lá Tô com 400 E porcaria Ô, louco E essa paulada que você me deu aí, cara O cara me deu uma paulada, velho Bom, esse é aquelas primeiras dungeons, né Tá bom, gente, mas vocês querem brincar? Tipo, esses caras vão morrer se ele encostar no meu bicho Esse é o nível do meu... do meu pau Meu pau não perdoa Bom, ali provavelmente Deve ter alguns Mal, o mal eu não peguei Mal é estar nos dungeons, na verdade Deixa eu só ver quanto que é Eee, peguei É mal Pode correr Mas não pode se esconder Do meu pau É, que que é isso, cara? Você tá muito agressivo, hein Ua! Aqui é ainda um... Noiso Bom, chegamos no 43, galera Ontem a gente upou, assim, ridiculamente Meus paus não estão conseguindo acompanhar o meu nível Mas aí, no próximo vídeo eu vou ter que fazer uma run de... Uma run de... de rolês, assim, sabe? Uma run de rolês é boa, né? Uma run de... chefões Porque, tipo assim, eu queria chegar no 45 Pra tentar pegar um Your Moon Tide E também tem um aqui chamado... Esse aqui, ó... Blasamute Falaram que esse aí é... do mal, ó Se a gente conseguisse um Blasamuteinho, hein? Os paus está... Ó, o Your Moon Tide, Blasamute Aí falaram que tem um... um pau lendário lá também Que é bem complicado Porque assim, eu capturo o Your Moon Tide primeiro Aí depois a gente vai atrás do Blasamute Porque a gente usa o Your Moon Tide pra pegar o Blasamute E depois a gente pega várias... várias novidades aí Bom, nessa caverna não tem nem as... os rolezinhos de pedra, então... Mas era aqui? Aí, eu estou no lugar certo? Olha aqui a entrada Ah, vai ser Foodler O Foodler eu consegui todos Bom, vamos lá Não? Precisava pegar mais dois É aqui... é agora... É... mas é aí que tá galera... tem que aproveitar os paus que tão... Ah, isso aqui é minério, eu acho. Cara, vou um mineral. Coisa mais difícil. Pra pegar com meu... É... Ô, louco, mano. Aqui a gente pode até... Mas agora eu acho que o meu quack lá tá fazendo bastante, né? Aí a gente resolve aquele problema do... Mas eu só não sei agora onde eu saio aqui. Eu preciso muito encerrar esse vídeo, gente. Eu não tenho mais tempo hoje, mas não esqueçam de deixar likes. O último vídeo não teve muitos likes. A galera cansou dos paus. O pau da galera tá cansado, aparentemente. Então, é triste ver um pau cansado. Não deixe o pau morrer. Levante o pau, anime ele. É... Eu só quero saber onde sai daqui. Aqui é a entrada, não é? Acho que era aqui. Tem uns foodlare aqui, né? Cara, eu tô perdido nessa caverna. Ah não, é essa que é a entrada, na verdade. Vai-se foodlare. Esses são aqueles otários que me enfrentaram, inclusive. Falaram, eu vou matar você. Você vai nada. Você é noob? Ah, era... Nossa, era só vim pra frente. Não acredito nisso. Bom, espero que seja algum pauta que eu não peguei aqui ainda. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. Esse esquilamalha aqui eu não peguei. Ah, eu só tinha pegado. Ah, não acredito que eu vim lá fora. Bom, aqui é... Experiência grátis. Claro, tô gastando uma... Umas pokebolas, né? Mas... O foodlare tá nervoso. Eu gastei umas bolas aqui brincando agora, né? Ah, vixe, mano. Vixe. Oh! Yeah! I wanna be the very best. Patatatatatatá! Patatatatá! Olha lá, eu peguei 50. Haha, esse é o grind que eu queria. Eu preciso fazer uns dungeons, cara. Vou fazer isso aí. Vou começar a fazer uns dungeon pra... Tá cheio de pokémonzinho fácil, cara. Eu vou pegar até as amarelinhas também. Não vou fazer... Vamos lá. Bom, essa aqui... O que que era? A Lunares? A Lunares... Ah, gente, acho que eu vou deixar pro próximo. Porque não há mais tempo pra esse pau. Então, espero que vocês tenham curtido esse tipo de pau. Nós ganhamos muitos levels hoje. 43, faltam 7, hein? Agora, os paus foram dominados, hein? E falando em dominar pau... Vamos matar ele. Agora, literalmente, eu mato esse cara. Na zoeira. O Mamoreste era o bicho mais complicado. Agora, ele... Ele tá é... Sofrende. Ah, tem dois ainda. Vamos caçar aqui esses dois Mamoreste. Ah, o outro tá querendo... Eliminar a competição. Peguei. Vamos lá, meu pegabundo. Vamos lá, meu pegabundo. Vamos, gente. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Vou pegar aquele Linfak. E agora vai ficar melhor ainda. Porque eu vou... Upar o nível de captura dos Linfaks. Então, aí vai ser gostoso demais. Eu descer nisso aqui. Vou voltar pra minha base. Porque eu não aguento mais pegar nada. Valeu. Um abraço. E até mais, galera. Um...